Agora eu quero chamar o convidado especial Olá, o convidado especial aqui Rippo Domi Vai ficar no meu lugar aí Vai ficar no balde aí pra continuar o show E tem que ficar um tempo aí com o meu irmão e com a galera Não vou me sentir, mas eu vou ligar pra vocês Scream for me, América! Scream for me, América! Boa! an4 Trãsê M jealous E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL